Olá, assinante do Band News, continuamos com o Giro Business Especial, especial porque hoje estamos promovendo no formato de debate, onde recebemos não só um empresário, mas dois, no caso, Robson Chiba, que é sócio e fundador do Gendai e da Channing Box, e Caíto Maia, sócio e fundador da Chilibins. Uma alegria, uma festa ter os dois aqui, duas pessoas tão importantes e relevantes na indústria que atua, setor de franquia e empreendedores. Bem-vindos. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Não esqueça nunca de me convidar, hein, bicho. Caíto, o tema hoje, o setor de franquias, um setor bastante desenvolvido, que inibe a taxa de mortalidade das micro e pequenas, que promove uma distribuição de renda, uma economia mais sustentável. Com base nessas informações, eu vou chamar uma reportagem que fala a respeito, que eu tenho uma pergunta bastante importante para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos assistir. No modelo de negócios de franquias, as principais vantagens para o franqueador incluem a possibilidade de ele aumentar a sua base de atuação, sem depender de recursos próprios, ter uma estrutura central reduzida, pois ele não precisa envolver-se no dia a dia de cada unidade e a troca de conhecimento com os franqueados. Para o franqueado, ele conta com uma marca testada e reconhecida no mercado, o que reduz o risco do negócio, participa de uma rede, o que aumenta o poder de negociação junto aos fornecedores e tem orientação e assistência na administração do negócio por parte do franqueador. Sabe o que é muito interessante dessa indústria? Que ela está presente no dia a dia dos consumidores, que por sua vez nem sempre o percebem. Estão ali comprando um chocolate, comprando um presente, um óculos, ou se alimentando em um restaurante e não imaginam que ali existe uma franquia, um empreendedor. Nesse sentido, Caíto, você hoje com mais de 800 pontos de venda, com uma presença global, quais são ou qual é a principal lição que você aprendeu na relação franqueador-franqueado? Tá aí o segredo. É a relação do franqueador com o franqueado que vai determinar o sucesso ou a catástrofe do negócio. É isso que eu aprendi. Eu tinha, há uns 10 anos atrás, falava assim, nunca coloque seus franqueados numa sala porque eles vão te matar. Coloque na sala, converse com eles, bata papo com eles, veja qual é o problema, discuta. O problema vai ter sempre, cara. Você tem um ajuste aqui, uma margem de rentabilidade que não está tão legal, um estado que não está performando bem e os problemas, eles vão oscilando. O que eu sinto muito, assim, se você quer ir para o mercado de franquia, vocês têm que estar preparado para dialogar, para ser um cara democrático, para escutar o cara. Porque é isso que vai fazer a coisa acontecer ou não. Então, assim, eu acho que o segredo do sucesso da Tiri Beans é a relação que eu tenho com meus franqueados de confiança. Se você for para o mercado, esteja preparado para dialogar, para ser democrático, para escutar, para ser humilde, para junto com o seu franqueado customizar e chegar ao sucesso. Daí não tem jeito, aí ninguém te segura. Tá aí. Uma receita de alguém que há quantos anos vem operando nessa lição? Eu estou há 21 anos, mas eu aprendi essa lição há 11 anos atrás com uma porradona na cara. Você teve coragem de colocar todo mundo na mesma sala? Na verdade, eles me colocaram na parede e falaram, a gente quer conversar com você, a gente precisa conversar com você. Aí eu falei, putz, esse é o caminho. Aí a gente sentou, conversou e, muito interessante, só para terminar, eles deixaram de falar vocês e passaram a falar nós. Ah, que bacana. Quer dizer, de fato, virou um time. Foi o dia que eu escutei, deixei ele falar você, escutei nós. Eu falei, opa, temos um negócio democrático, a gente vai para o futuro. Chiba, quais são os riscos? Quais são as desvantagens? Onde, na sua visão, cabe uma atenção especial para a sustentabilidade do negócio? Excelente pergunta, excelente questão, Sérgio. Hoje eu me deparo com muitos empreendedores que querem franquear o seu negócio, querem fazer a expansão do seu negócio através do modelo de franquia. Mas muitos deles ainda não têm um negócio muito testado, são negócios com alguns meses de existência, mas há a vontade do empreendedor em fazer essa expansão de maneira acelerada. Ele acredita que, pelo fato dele não ter que fazer o investimento, de não ter o CAPEX, ele pode fazer uma expansão muito agressiva e muito rápida. Esse é o principal problema de franqueadoras que, infelizmente, transformam o sonho de pessoas em pesadelo. Então, eu recomendo fortemente que o empreendedor que opte pelo modelo de expansão através de franquias, que ele não tenha pressa, que ele teste muito o seu negócio antes de vender uma franquia, porque lá estará uma família que vai querer realizar seus sonhos através do negócio dele. Eu fico muito feliz da relação franqueador e franquia, que os dois estejam aqui comigo, Caíto Maia, também Robson Chiba, para levar a vocês conhecimento sobre os bastidores desta indústria. Grandiosa e, ao mesmo tempo, muito sensível. Tema que estamos debatendo nesta semana na coluna Giro Business.